Para a análise, os pesquisadores observaram de que forma aproximadamente 7 mil pessoas com idade entre 18 e 34 anos responderam a uma série de questões financeiras em uma pesquisa de 2012 da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira dos Estados Unidos. Aqueles com caderneta de poupança e que receberam educação financeira apresentaram uma probabilidade significativamente maior de contar com 2 mil dólares separados para emergências do que aquelas que contavam apenas com a educação financeira. A educação financeira e a experiência prática de economizar também tornaram os jovens menos propensos a assumir uma dívida arriscada, como empréstimos consignados. Apenas 41% das pessoas com educação financeira e poupança usaram esses serviços financeiros alternativos, conhecidos por deixarem os consumidores enterrados em uma montanha de dívida insolúvel.